e esse exercício vai dar mais três bc ao quadrado mais b a terceira mais c a terceira na verdade ó e aqui ó tchau e aqui ó tome aqui ó tchau e aqui ó tome na verdade ó e aqui ó tchau tchau e aqui ó tome tome na verdade ó tchau tchau e aqui ó tome tome na verdade ó logo você percebeu que o resultado amiga tô indo lá comprar lanche vamos não hoje eu não vou comprar lanche não amiga eu trouxe de casa tem que correr para comer nossa senhora oi fui a primeira em nome do seu jesus olha aqui hoje quem sabe nisso tá cortando a fila olha calhaça olha aqui dono cortando a fila It is what it is It is what it is It is what it is I can go to the teacher There is no more room, I will have to go in another room That shit With the license, there is a room sobrando There is only one there in the back It is okay Thank you And the phrase of the day is If you can't help Atrapalhe It is important to participate Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go High So she says, huh, you don't look so well And then he says, move She says, no He says, move She says, no Atrapalhe Now, you will have to go inside, man I'll be waiting for you to go And then... you're dead Everybody is dead And then… you're dead Mas que pensei, não mais um fora da lei Teu olhar me esconde aqui Eu sei bem que você me quer Mas eu já sei qual é A gente tem a minha A gente tem a minha A gente tem a minha Nossa, que base Eu não posso fazer isso Antes de agora, alunos da rede pública e privada Vão passar de ano Mesmo reprovando Em algumas vezes Você tirou quanto na prova? Três Por que que você tá me zoando? Você tirou quanto? Três e meio A voz do anjo sussurrou no meu ouvido In New York 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 Bom, turma, pra vocês Fica esse dever de casa Pra semana que vem Eu vou anotar aqui Pra não esquecer de cobrar vocês E agora eu queria entrar na matéria de hoje Que é sobre Revolução Francesa Bom, a Revolução Francesa Ela foi... É, o Joaquina Joaquina, eu acho Joaquina, eu acho que você esqueceu Eu vou desligar o seu áudio Esqueci nada, tá? Não esqueci nada que eu tô cagando É pra mostrar que realmente tô cagando pra sala Não tô minimamente interessada Joaquina, o que é isso? Mais alguém, pessoal, tem mais alguma dúvida? Ô, professora Alguém? Eu passo no banheiro Ai, gente, eu tô com saudade de ouvir essas perguntas Eu não aguento mais esse povo não sabendo a diferença Entre influência e covid Ih, gente, tá reclamando por quê, né? Você que vai ter que explicar pra todo mundo o que rolou Não sei o que tá pior O passado, o presente Coitado da galera do futuro I'm lost Here's America Estás ou não estás Eis a questão A geografia irá te guiar Não vou, cansei dessa garota Ela não me sabe Vou continuar analisando o clima Jo, fique quieta pra mim pintar você Para eu pintar você Segundo os meus cálculos Nós vamos poder sair Não, segundo os meus cálculos E a minha teoria de que toda ação tem uma reação Vamos morrer Não sei Desculpa Hey, baby The love I'm in No, I'm never gonna stop Turn me up some more Never gonna stop Hey, brother I put a new 4G's on the G I grab into the bloody I ved a new 3G's on the G honour I'm here I'm here I'm here I'm here I'm here Se eu não colocar nome e número No teu e-mail Eu não vou descobrir quem é você Eu vou só contar dois exemplos São os oito, mas eu vou contar dois Por exemplo Shaolin Matador de Porco Quem que é esse aluno? Eu vou saber quem que é Shaolin Matador de Porco Flavinho do Pneu Não tem nem Flávio Do Pneu ainda, eu vou saber quem é Elie, pode ligar Como, tu toda trabalhada na beleza Você e você Pode ligar Ligar a câmera Se não fosse pra ligar a câmera A gente ficava no Instagram Meu PC não tem webcam, filho O problema é seu também Meu amor, você coloca no seu celular Roubaram o meu cachorro Eu só lamento por ele Dominique Nique, Nique, Nique S'en allait tout simplement Routier, pauvret, chantant En tout chemin, en tout lieu Il ne parle que du bon Dieu Il ne parle que du bon Dieu Certains jours un hérétique Par des ronds se le conduit Mais notre père Dominique Par sa joie le convertit Dominique, Nique, Nique S'en allait tout simplement Routier, pauvret, chantant En tout chemin, en tout lieu Routier, pauvret, chantant Mir Cao, Leon Meu Deus Se inscreva no canal.